O troféu Polaris RZR 2018 disputou a sua segunda etapa no passado fim de semana com a realização da Barja de Loulé, competição integrada no Campeonato Nacional de todo o terreno e que se disputou nos concelhos de Loulé, Alcoutin, Almodovar, Tavir e Sombrares de El Portel. Foram sete os pilotos que compareceram à partida para esta competição monomarca repartidos pela classe dos Polaris Turbo e sem turbo ao compressor. João Dias, uma vez mais acompanhado por João Filipe e que já venceram na prova de abertura, confirmou ser um forte candidato à vitória na classe turbo deste ano, triunfando com uma vantagem de 9 minutos e 51 segundos sobre Sérgio Bandeira, o segundo classificado. Na classe destinada aos Polaris RZR sem turbo ao compressor, sagrou-se vencedor à dupla vice-campeã desta classe em 2017, Alexandre Freitas e Francisco Caeiro, depois de uma corrida muito movimentada. No sábado, Alexandre Freitas tinha sido mais rápido no prólogo, mas a etapa seria ganha pela dupla David e Ana Gomes, que fizeram a sua estreia na Barja TT do Pinhal. No domingo, Pedro Fonseca, o vencedor da Barja TT do Pinhal, assumiu o comando no final de SS2 por apenas 2 segundos face a David Gomes, que ainda voltou à liderança. No final, sairia todavia vencedor, Alexandre Freitas, com 59 segundos de vantagem sobre Pedro Fonseca. Hoje ninguém pensava que nós pudéssemos ganhar. Estávamos a 4 minutos e 20 minutos do primeiro classificado e estou assim um bocadinho como estava a dizer o João, hoje faltava-me ritmo de competitividade e nos últimos quilómetros foi andar no limite. Foi recuperar e correu tudo bem e hoje foi espetacular. Estava extremamente bem marcada, desde as ligações, à prova, estava tudo de excelente a nível de marcação. Gostaste? Sim, gostei muito. Divertimos totalmente na última etapa de hoje. David Gomes teria terminado a prova a 24 segundos do vencedor, não foi a uma penalização que o relegou para o quarto lugar, atrás de Paulo Fernandes, no único Polaris RZR XP900 presente. A próxima jornada do troféu Polaris RZR terá lugar no Gavião, quando a 28 e 29 de Abril se disputar o Raio TT da Ferraria. Muitas felicidades, muitas felicidades, muitas felicidades. Muitas felicidades, muitas felicidades, muitas felicidades.